No vídeo anterior... ... Virgem, Capricórnio, de trans ou sanguíntara? Como é que é? Qual é o signo? Virgem, Capricórnio, de trans ou sanguíntara? Capricórnio... Acertou, miata? Acertou? Acertou, cara? Acertou aí, acertou? Vai comigo, porque ele ficou assim, já é doidinho pra falar... Vai dar um cuchu e puxa... Vai dar um cuchu e puxa... Vai dar um cuchu... Abriu, abriu... Nossa, abriu aqui, ó... Replay instantâneo Aparece aqui, né? Aparece lá, lá... Quem não faz parte de uma partida de futebol? A, falta... B, penalty... Sexta... Destrói a mão dele... E aí, oi? Ou, ai, oi... Oiii... Sacrista, é um lugar... A, do fórum... Oiii... Do... Do ti... Do... Do que, do... Do que? Ele, ele, ele... Sacrista... Sacristia... Sacristia, eu acho que é da C... É o mano que tá mais do homem pro cara dizer... Sacr... Deixa eu ver... Ai, cara, cara, porra! Ave Maria! Ave Maria! Ele olhou a princesa de morto, porque é tio! Latinha, tio, quem é triste? Deixa aí como rola aí! Qual é a matéria-prima usada pelo entalhador? A madeira! Não, não, é ferro! É o madeira entalhador, sai daí ou... Vai ou não? É o que? É madeira, porra! Ei, ele fez a caixa de tristeza! Os olhos vão ver o coração de vocês! Tirei, tirei, pessoal! O nome de árvore se atravessa sobre o rio. Fala de serviço, ponte... Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Eu vou morrer! Eu vou dizer, né, tio? Eu errou! Na cara do vilão! Ei, tirou, 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 tirou! Tirou, tirou! Vai dar a bota pro canal! Tira! Primeira! Tira, tira! Tira, tira! Tira! Ahn... Tira, tira, tira... Tira, tira, tira! Passem se comenta! Tira, 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 tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Ninguém vai ir? Não Mentira Ficando em câmera Ficando em câmera Esse teve seu Doze minutos É quadrilha É quadrilha Rapaziada Esse foi mais do vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Não esqueça de deixar se gostei embaixo Comentário e muito like Não esqueça de deixar se gostei